Oi, pessoal! Eu sou a Bia e a gente tá aqui com a... Oi! Gabi! Gente, no vídeo de hoje, a Gabi... Não, eu vou revistar a minha mochila. A gente tá em abril e a Gabi vai dar uma nota, né? É, é isso mesmo, pessoal. Gente, a Gabi tem um recadinho... Eu vou ficar até. A Gabi tem um recadinho pra dar pra vocês. Deixe o like, se inscreve no canal e aperte o sininho. Gente, lembrando que a Gabi tem quantos anos, Gabi? Seis anos. Então, produtão, solta a vinheta. Gabi, pega a minha mochila. Ai, tá bom. Aqui, gente. Gente, Gabi, traz aqui o telefone pra mim. Gente, eu vou revistar a bolsa dela, tá? Vou deixar o telefone aqui, que dá pra ver melhor. Vem, Gabi, senta aqui no chão. Gabi, qual bolsa você quer começar? Eu que abro a bolsa. Não, qual você quer começar? Esse. Esse ou esse? Esse. Esse daqui. Depois eu começo pro pequenininho da frente. Bom, de começo, já temos uma garrafa. Gente, lembrando que hoje é sábado e eu tô na casa do meu pai. A Gabi é a minha vizinha. E eu vim pra casa do meu pai sexta. Vai. Continua. Bota a mão aqui. Uma bolsinha, né? Calma, Gabi. Com remédio. Isso era pra estar na necessaire, mas tá aqui. Mas o que, Gabi? Uma caneta verde. Gente, a minha chave fica nesse bolso, mas ela tá ali na porta. Mas o que? Nada. Vem aqui, se não tem nada. Não, não tem nada. Agora a gente vai pro outro bolso. Esse bolso já tá um pouquinho desorganizado, né? Fecha esse bolso, Gabi. Foi. Gabi, agora abre esse bolso. Aqui, gente, tem... Mostra pra eles o que é que tem aí. O papel de chocolate. Mas o que? Gente, aqui fica a minha lancheira. Mas ela não tá aqui, né? Mas é o que é mais bagunçado. Aqui, eu já arrumei mais ou menos. Gabi, agora abre esse último bolso aqui. E só? Não. Abre. Vamos. Desculpa. Gente, eu arranhei a Gabi. Gabi, senta aqui do meu lado pra eles se verem melhor. Não, eu quero ver. É pra eles verem você melhor. Mas esse eu tô vendo aqui. Vem pra cá, então. Pronto. Agora, ela vai começar pelo meu estúdio. Mas antes, deixa eu explicar pra eles. Gente, o lado que tem esse negócio aqui, fica lápis, caneta, borracha, essas coisas. E aqui fica as coisas coloridas. Abre esse daqui, Gabi. Esse daqui. Vai, abre. Já, deixa eu botar aqui. Eles têm que ver você abrindo. Ó, vai tirando as coisas, uma por uma. Olha, gente, isso aqui. É. Fecha, fecha, fecha. Uma caneta. Gente, lembrando, a Gabi, eu só tenho seis anos, tá? É uma caneta. Aí, aqui. Tem uma caneta. E aqui. Duas canetas. E uma fita. Não é, não. Não é pra você abrir assim. Tem uma fita também. Tem um apontador aberto, né, Gabi? É. Tesoura e um lápis de cor que nem é pra estar aqui. É pra estar com o outro. Mostra pra eles o que eu estou te dando. Fecha, não é pra você abrir, Gabi, ela. Aqui, ó. Aqui, ó. A caneta preta. Minha lapiseira. Meu lápis. Uma lapiseira. A ponta de lapiseira. Um lápis. Papel. O que que tem nesse papel? Vamos ver o que que tem nesse papel. Nada. É só um papel. Uma caneta verde. Duas canetas azuis. Para de uma borracha. Uma tampa do apontador. Um monte de papel. Viu? O que que é isso, Viu? Um monte de papel. E isso daqui do apontador. Gabi, essa parte do histórico tá meio bagunçada, né? Sim. Vamos arrumar? Sim. Gente, a gente vai arrumar, depois a gente volta. Voltamos, galera. Agora a gente vai abrir esse bolso aqui. Deixa eu abrir e a Gabi mostra as coisas. Mostra lá. Marca texto. Gabriela, não é pra você abrir. Se você abrir, eu vou chamar sua mão. Marca texto. A caneta permanente era pra eu estar no primeiro bolso. Vamos lá. Ó, esse... Essas... Tá certo aí, tá tudo certo. Canetas, tá tudo certo. Isso era pra eu estar no primeiro bolso. Mostra pra eles. Essas canetas também. Tá tudo certo. Mostra que tá tudo certo. Ó, tudo certo. Agora a gente vai arrumar essa parte do histórico. Deixa eu ver se tem algum papel aqui. Ó, nenhum papel. Calma aí que a gente vai voltar com vocês. Gente, eu vou ensinar a bolsa da Bia por enquanto um pouquinho bagunçada. Tá bom, né? Pera aí. Não, 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 não. Pausa. Vamos lá. Esse caderno. Agora a Gabi vai avaliar a minha letra. Você vai falar se você acha que seja bonita ou não. Gente, lembrando que eu não me esforço muito pra fazer letra. Só sei que eu quero acabar rápido pra poder ficar conversando, pra poder ficar fazendo o que eu quero. Vamos lá. Primeiro, é... Primeira decoração. O que você achou? A primeira decoração. Essa aqui. Eu achei. Você achou bonita? Achei. E essa daqui? Achou bonita? Gente, esse caderno aqui, a primeira coisa é de música. Achei, olha. É... O que que ela falou? Vai. Bonita? Bonita. Gabriela, chega, né? Você tem que falar comigo ou não com eles. Esse daqui tá bonito, né? Tá. Tá bom, gente. Agora eu vou pra parte de inglês. De inglês eu só tenho uma coisa copiada. E minha letra ficou muito feia em inglês, porque nesse dia de inglês eu tava com muita preguiça. E a professora também deu muito legal, não. Esse daqui eu confesso que tá feio. Você gostou? Amei. Gente, olha isso. Olha essa letra. Tá horrível, não? Não gostei. Agora vamos pra... Eu amei, gente. Vocês amaram. Gente, eu vou pra CDL. A de CDL. Minha letra é melhorzinha. Gabriela, você tem que falar na cara. Você não tem que ser fácil, não. Eu, hein? Deixa eu pegar um bonito aqui. Para, não pausa. Ó, esse daqui tá bonito? Tá. Ok. Gente, teve um que a professora achou muito bonito. A de CDL. Ela achou muito bonito. Tá incrível. Calma. Eu vou mostrar pra vocês a que ela achou muito bonito. Foi esse daqui. Ela achou muito lindo. Eu também gostei muito. Foi o meu preferido. Aham. Gostou, Gabi? Gostei. Eu vou mostrar esse de perto. Gente, olha isso. Só que eu usei muito liquid paper, porque eu errei muita coisa. Olha, tá muito bonito. Ela até tirou foto. Voltamos, galera. Agora a gente vai pro livro dela. O livro a gente não precisa, só apostilo normal. A gente vai pra um caderno normal. Vou mostrar uma coisa de cada matéria. E vamos pra português. Caralho. Você gostou, Gabi? Pode falar a verdade. Gostei. Ai. Que lindo. Gente, olha o letrinho. Muito bonito, né? Agora eu vou pra história. Ah, eu odeio a professora de história. Priscila, você é muito chata. Ciência. Ciência se eu gosto da luta. Não, geografia. Ó. Gostou? Gostei. Tá bonito. Ok, gente. Ela gostou de tudo. Agora vamos pra outra parte. Gente, voltamos. Gente, voltamos. E aqui na minha bolsa tem dois panos que eu uso pra enrolar minha garrafa, mas ok, né? Muito do nada aqui. Bora ver esse. Ó. Gente, é necessário. Não é pra abrir. É necessário. Só tem coisas necessárias aqui. Por que ela já vindo pra escola? Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui, ó. Meu Deus, eu tô ensinando a bolsa que tá bem muito manchada. É, gente. Minha bolsa tá um pouco manchada. Agora eu vou abrir o bolso do lado. O que que tem aqui? Nada. O bolso tá rasgado, então. Abre esse daí, Gabi. Vê se tem alguma coisa aí. Um papel ou alguma coisa. Vou ver. Não. Não? Então feche. Vou guardar o meu estojo agora aqui dentro. Gente, essas foram as coisas que a gente achou aqui dentro da minha mochila de perdida. Um papel de ferreiro rochê. Uns papelzinhos ali. Dois panos. E uma garrafa. Gente, esse foi o vídeo. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Beijinhos. Até o próximo. Se inscreve no canal e deixa o like. e faz o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.